E toda a equipe do Viver Bem já está de dedos cruzados na torcida pelo bom desempenho do Cecílio. Eu tenho certeza que você vai trazer um ótimo resultado para o nosso estado nessa prova no Havaí. Boa sorte! E agora vamos conhecer as últimas duas vencedoras da promoção Viver Bem, 10 anos. Cláudia Vasconcelos tem 31 anos, é assistente administrativa. A telespectadora Cida do programa ainda comemora a notícia. Estou muito feliz, até porque é uma promoção que é voltada totalmente para a nossa saúde, bem-estar. E espero corresponder às expectativas, com essa iniciativa do programa, dar continuidade a esse projeto de qualidade de vida. A outra vencedora é advogada, tem 33 anos e também acompanha o Viver Bem há bastante tempo. É uma felicidade que não dá nem para descrever, porque você saber que você conseguiu ser uma das contempladas, você vai ter toda aquela participação dos três meses da academia, avaliação. Então, para mim, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E os 10 vencedores da promoção já começaram uma super transformação. A partir do próximo sábado, nós vamos acompanhar todas as etapas aqui no Viver Bem.